Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que me segue no canal, pra todos e pra todas, né, um bom domingo, gente, estou aqui mais uma vez, gravando um vídeo pra vocês, né, sobre o outro pé de jaca, que eu falei pra você num vídeo, eu falei que ia gravar no outro pé de jaca. Aquele, pessoal, as jacadelhas são mais altas, né, são em cima, esse que eu vou gravar, pessoal, é mais baixa, a jacadelha é mais baixinha, né, a jaca boa também, pessoal, muito boa, só que um porém, pessoal, eu acho, não sei, a outra, aquela lá é boa, essa pra mim é boa, mas essa pra mim já é melhor, Essa pra mim já é melhor, pessoal, aquele, as jacadelhas são altas, esse aqui são mais baixas, né, é uma qualidade, esse pé de jaca aqui, pessoal, essa semente, né, eu trouxe, Eu trouxe lá, é de um lugar que tem aqui, perto de Camaragibe, é, aldeia ali, é, deixa eu me lembrar ali, águas finas, pessoal, essa semente foi de uma jaca lá de águas finas, eu trouxe um caroço, Eu achei a jaca muito boa, peguei o caroço, botei em um bolso e trouxe, achei que eu plantei, ele nasceu, o que eu fiz, mudei ele pra cá, pessoal, tá aqui, ela tá com jaca já, né, então, pessoal, vou mostrar pra vocês a jaca aqui, ó, e é só, quero que tudo compartilhe, ative o sininho, dê o like, se inscreva, né, agradeço a todos que me seguem, e a todas, tá aqui, pessoal, olha, viu só, tá vendo, coisa linda aqui, jaca, ó, tá vendo, ó, baixinho, Pessoal, tô aqui no chão, tô aqui no chão, tocando nela, né, tem essa outra aqui, pessoal, ó, tá vendo, aí, então, pessoal, essa, é uma jaca bole também, viu, é jaca mole também, pessoal, não é jaca dura, não, até o momento, aqui eu tenho jaca mole, só jaca mole, né, pessoal, então, pessoal, tá aqui, pessoal, eu vou ficar de coca, pra mostrar pra vocês, né, pessoal, a jaca aqui, quase arrastando no chão, pessoal, olha, ó, pessoal, tô de coca, tá vendo, pessoal, aqui de coca, ó, tá vendo, Eu estou aqui de coca, pessoal, mas veja só, aí, tô pegando a jaca, ó, tá vendo, pessoal, ó, tá vendo, pessoal, tá vendo, pessoal, tá vendo, pessoal, e essa aqui, eu estou aqui, tá vendo, pessoal, aqui, ó, tô de coca, né, e pegando a jaca, pessoal, eita, pessoal, Aqui, 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 o pequenininho, sobe, sobe, sobe não, né, pessoal, daqui mesmo, já pega e já tem, se você cortar, né, pessoal, e ela já cai, pessoal, olha, ó, tá vendo, pessoal, aí, duas jaquinhas, aí, de coca, tá vendo, pessoal, Ela já está no chão, ó, tá vendo, batendo nela, entendeu, pessoal, é uma bênção, né, pessoal, Deus é maravilhoso na nossa vida, né, Deus é maravilhoso, né, tu planta, semente, Deus, né, que faz brotar, Deus já dá a semente, a gente não tem semente, Deus já dá a semente, Porque sem a semente, não faz nada, nós temos que ter que, todo o preparo é a semente, né, muitas vezes, a pessoa diz assim, não, mas sem semente, a gente consegue, não, não consegue, não, porque, né, Porque é tipo você plantar, é, só, porque tem pé de árvore, pessoal, e ele é macho, e pé de árvore macho, não bota, se não tiver a fêmea, né, porque ele, aquele macho, ele fica lá, se não tiver a fêmea, ele não bota, assim, Porque o pé de beijaca macho, ele é macho, ele se passa o tempo todinho, ele não coloca, tem pé de árvore que é assim, ele não coloca o fruto, né, e o que acontece? Quem coloca é a fêmea, porque já vem a fecundação de outro pé, para ela colocar, então, muitas pessoas dizem, não, mas que um macho da cria, um macho, não, um macho da cria, onde é que macho da cria? Não, um macho da cria, quer dizer, a cria é a fêmea, né, um macho, é, muitas vezes você planta, já planta um pé de, é, de pitomba, mas o pessoal fala que é macho, e ele não prospera, pessoal, ele não dá semente nenhum, ele não dá fruto nenhum, Aí pode cortar, que esse aí não bota, porque esse aí é assim mesmo, é como um mamão, quer tomar fala, que é um macho, um mamão de corda, pessoal, um mamão de corda, ele bota a corda, ele é de corda, ele bota mamão, mas é um mamão que não tem serventia para as pessoas venderem, As pessoas não gostam, é um mamão sem futuro, né, aquele mamão pequenininho, e não serve, ninguém quer mamão de corda, né, já comi muito quando eu era criança, num sítio, não conhecia, para mim tudo era mamão, Hoje eu posso conhecer o mamão fêmea e o mamão macho, então tá aqui, pessoal, né, o pé de jaca aqui, ó, carregado, bonito, né, tem bastante jaca, graças a Deus tem bastante jaca aqui, pessoal, ó, tá vendo, daqui é jaca, tá vendo, é isso aí, pessoal, eu fico muito contente, né, porque a gente plantar, a gente ver o resultado, é muito bom, né, pessoal, É muito bom, a gente planta, a gente planta, a gente espera e não consegue, né, passa tempos e tempos, você consegue aqui, você conseguiu, tá vendo, pessoal, ó, ó, pessoal, tá vendo, aqui, pessoal, ó, aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó, Só, aqui tem quatro jaca, pessoal, uma, duas, três, quatro, pessoal, quatro jaquinhas juntas, né, Então é assim, pessoal, agradeço a todos que dê o like, compartilha, ative o sininho, estamos aí, pessoal, um bom dia para todos, fui em nome de Jesus.